Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 31 de outubro, inauguração dos afrescos de Michelangelo na Capela Sistina, 1512. A Capela Sistina é considerada o santuário mais importante do Palácio Apostólico da cidade do Vaticano e um dos mais reconhecidos mundialmente. Foi construída entre 1477 e 1480 por ordem do Papa Sisto IV, de quem toma seu nome. Em 1508, o genial artista Michelangelo Bonarroti foi encarregado pelo Papa Júlio II de repintar o teto, que era decorado apenas com um céu azul repleto de estrelas douradas. Michelangelo se sentiu constrangido pela complexidade da encomenda e porque sempre considerou a si próprio antes de tudo e sobretudo um escultor cujo material de preferência era o mármore. Embora tenha relutado em empreender a realização, fez dela o seu trabalho mais influente, não só pela sua qualidade como obra de arte, mas também pela resistência e fortaleza que demonstrou concluindo, em tão pouco tempo e quase sem ajuda, uma tarefa tão enorme e tão desgastante fisicamente. O trabalho começou no dia 10 de abril de 1508 e se prolongou até a sua inauguração, em 31 de outubro de 1512. A área que o artista pintou corresponde à abóbada de berço da capela, onde recriou uma obra inspirada em uma interpretação neoplatonica, que representava nove cenas do Gênesis. Essas imagens se converteram no trabalho mais importante de Michelangelo e chegaram a simbolizar o próprio renascimento. Para alcançar o teto, ele precisava de um suporte adequado, o que deu origem a diversas propostas e discussões, até que o Papa estipulou que o próprio pintor teria que desenhar e executar a obra. Ele criou uma plataforma de tábuas de madeira sustentadas sobre suportes presos em buracos nas paredes, sobre as janelas, e ficava sobre esse andame enquanto pintava. Michelangelo empregou cores brilhantes, fáceis de ver para quem está no chão. Originalmente, ele só foi encarregado de pintar as figuras dos Doze Apóstolos, mas se recusou a isso o assim, o Papa permitiu que desenhasse o que quisesse. Quando terminou o trabalho, havia pintado mais de trezentas figuras, que mostravam a criação, Adão e Eva no paraíso, e o dilúvio universal. Ainda se discute muito sobre a exata interpretação do conjunto de figuras que enfeitam o teto, mas a série de cenas centrais representam nove episódios do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, desde a criação até a embriaguez de Noé, como fundo dos afrescos sobre a vida de Moisés e de Cristo nas paredes inferiores, obra de um grupo de importantes artistas do século XV. Profetas e sibilas que predisseram o nascimento de Cristo estão em ambos os lados do teto, e nos cantos das cenas centrais há figuras de belos jovens nus e ignudi de significado ambíguo. Entende-se que representam o ideal neoplatônico da humanidade, e como escreveu Kenneth Clark, sua beleza física é uma imagem da perfeição divina, seus movimentos atentos e vigorosos, uma expressão da energia divina. Desde o exato momento de sua conclusão, o teto passou a ser considerado uma obra-prima inigualável e outorgou a Michelangelo, que tinha 37 anos, o reconhecimento como o maior artista de sua época, posição que manteve até a morte. Por encomenda do Papa Paulo III, Michelangelo também pintou o juízo final sobre a parede do altar, obra que começou em 1536 e foi inaugurada no dia 31 de outubro de 1541. Coincidindo com o 29º aniversário da inauguração do teto da Capela Sistina. Entre ambas as obras há uma imensa distância quanto a sentimento e significado, com suas figuras maciças e ameaçadoras e seu tom de desolação violenta. Se gostou do vídeo se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo! Tchau! 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 Tchau!